Eu faço uma ponderação, a V. Exª e a todos os colegas dessa comissão. Essa proposta é uma proposta que vai ter impacto no Brasil nos próximos 20 anos. De alguma maneira, o Brasil será impactado na opinião de alguns positivamente e na opinião de outros negativamente pelos próximos 20 anos. Portanto, não é uma decisão simples, não é uma decisão tola, é uma decisão grave, qualquer que seja a opinião que se tem a respeito da proposta. Quando se pergunta o porquê da pressa, vamos perguntar aos 12 milhões de desempregados no Brasil o porquê da pressa. É muito bonito falar aqui de sociedade civil organizada e de corporações. As corporações têm voz aqui nesse parlamento. As corporações, através dos seus lobbies organizados, estão nos corredores, conversando com os deputados. As corporações pagam diárias de apartamentos, pagam passagem de avião para virem para cá para pressionar deputados. Mas os desempregados nas ruas do Brasil não têm quem pague para eles, não. Nós é que temos que ter a responsabilidade de sermos a voz da recessão que se encontra no nosso país. Essa é a pressa. Nós estamos não diante de uma situação simples. É bom lembrar aos nossos pares que desde 1901, vou citar bem esse tema, quando começou a se aferir o PIB no Brasil, essa é a pior sequência histórica do desempenho econômico do nosso país, fruto do descalabro, do descontrole dos gastos públicos, da demagogia, do populismo, da irresponsabilidade, da corrupção. Então, quem tem pressa é o Brasil. Quem tem pressa são as mais de 100 mil empresas que foram fechadas no começo desse ano. Quem tem pressa é o povo brasileiro que se manifestou nas urnas recentemente, dizendo não àqueles que estão de forma irresponsável, continuando repetindo um mantra. Um mantra que é repetido até a exaustão de que está acontecendo um golpe no país. Então, é este povo que tem pressa. Então, nós estamos aqui exercendo o direito livre, sagrado e democrático do debate. Todos, de acordo com a lei, estão tendo a oportunidade de se manifestar. Agora, não é mais possível aguardarmos, procrastinarmos, para que o Brasil possa sair da situação em que ele se encontra. Acabaram-se as eleições do primeiro turno, a população deu um recado claro, nítido. Eu diria até que de forma enfática, de que lado a população brasileira está majoritariamente. E nós aqui nesse parlamento temos a responsabilidade de ecoarmos as vozes das ruas, principalmente aqueles que não estão organizados, através dos lobbies das corporações que tentam ser dono do país. O dono do país é o povo brasileiro. Por isso, a nossa pressa em votarmos, sem atropelar o regimento, nem a Constituição, o projeto. E aí